As rodomoças e os motoristas da Rápido Juazeiro e da Rio Negro As rodomoças e os motoristas da Rápido Juazeiro e da Rio Negro As rodomoças e os motoristas da Rápido Juazeiro e da Rio Negro As rodomoças e os motoristas da Rápido Juazeiro e da Rio Negro As rodomoças e os motoristas da Rápido Juazeiro e da Rio Negro As rodomoças e os motoristas da Rápido Juazeiro e da Rio Negro E aí 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 Ó, é assim E aí